Fala galera, aqui quem fala é o Luiz do Gabriel Seja muito bem-vindo ao HW Racers Mais uma vez revelado o meu rosto pra vocês, né E no vídeo de hoje eu mostrei a minha coleção do carro da Steco de Hot Wheels X-0 Racers E os carros de hoje são E vamos começar com o Spectite Ele aparece no jogo do Hot Speed Dead que eu mostrei pra vocês Guarda o fóreo verde Rodas transparentes Vidro verde Aqui tá um pouquinho sem decoração Aqui tá um pouquinho desgastado Que é o carro do Null do Accelerations Agora vamos pro Reverb Todo verde Aqui também tá desgastado, mas beleza Vidro transparente Um 9 Aqui Uma roda preta Loadout wheels Todo verde O refebre O carro do verde X-0 Racers Agora vamos pro High Voltage O carro vermelho Também do Null Só que no velocidade dos trens foi destruído Vidro azul claro Vermelho A roda preta A roda preta A roda preta Aqui tem um 43 Não 43 Não 43 Tem 33 Né Aqui embaixo O preto E aqui em vermelho Então Agora vamos pro Battle Spec Também aparece no jogo do Pidete Isso aqui é verde Aqui Todo azul Aqui vermelho Aqui azul também O IronFore não é esse porque o original quebrou Que também era azul Aqui embaixo É o cinza Todo Esse negócio aqui Que faz uma tecnologia De choque Um power rate Todo amarelo Vidro Vermelho E esse carro Apaz no outro jogo Outro Isso aqui é do Outro Strike Attack Outro Strike Battlefall Preto Carro Amarelo Que esse carro Apaz no começo Do Battle Force 5 Que é um Que é um Desenho Uma bem Quase Mais legal Só que não é Vidro Vermelho Lance pro Shikane Que também é do jogo do Pidete Mas também aparecendo Hot Wheels World Best Driver Vidro azul Tá aqui Som que é Será que era o som Mas é o escapamento Aqui também é o escapamento Do dourado Opa Aqui em cima Preto Será pra ser preto Mas tá desgastado Pro último O Drift Tech Que muda de cor Que era pra ficar roxo O carro que não aparece no filme Também Igual assim Agora O Power Blanc Que não aparece no filme O Air Force Preto Aqui tem um fogo Só que é azul Aqui Esses pontinhos Aqui são brancos Já logo da Hot Wheels Feito Malari É aqui As vezes vocês conseguem ver Se o Drift Tech Vocês não conseguem Enxergar Né Aqui é o traseiro Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Pra ajudar 10 mil inscritos Então é isso Aqui fala Eu sou o Anjo Gabriel E eu digo Tchau Tchau